Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um gelado de abacaxi. Gente, pensa numa delícia. Esse gelado de abacaxi na travessa, gente, ficou assim ó, uma delícia. Abacaxi com coco, gente, é maravilhoso. É fácil de fazer, gente. Vamos para a receita então do nosso gelado de abacaxi na travessa, simples, fácil e delicioso. Vamos para a receita? Então vamos para a nossa sobremesa. Um gelado de abacaxi com coco na travessa. Gente, pensa numa delícia. É esse gelado de abacaxi. O que eu vou usar? Uma caixa de creme de leite. Não, desculpa gente, é uma caixa de leite condensado. Duas de creme de leite. Eu tenho duas caixinhas, tá? Uma de leite condensado e duas de creme de leite. Aqui eu tenho 100 gramas de coco. 100 gramas de coco. Aqui eu tenho, gente, uma lata de abacaxi que eu separei em uma rodela, tá? Esse abacaxi é abacaxi em calda, tá? Eu tirei a calda dele e só reservei uma rodela para me enfeitar, tá bom? Aí eu peguei o abacaxi e piquei. Aqui eu tenho uma caixinha de gelatina de abacaxi dissolvi e 300 ml de água, tá? 300 ml de água e uma caixinha de gelatina de abacaxi. Aí vocês vão perguntar, Bete, mas eu posso usar o abacaxi fruta? Gente, vocês podem usar. Mas para vocês usarem o abacaxi fruta, vocês têm que ferver o abacaxi e cozinhar ele por 15 minutos. Olha, não é esse, tá, gente? Esse é em calda, mas se for o fruta, o de fruta mesmo, o fresco, vocês cozinham ele com uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Uma xícara de açúcar e meia de água. Cozinha por 15 minutos. Escorre, tira aquela calda que vai sobrar, tá? E usa, mas tem que cozinhar o abacaxi fruta, tá? Não pode fazer ele sem cozinhar, tá bom? Ó, então aqui, ó, eu coloquei a minha gelatina. O meu creme de leite. Duas de creme de leite, tá? E uma de leite condensado. Vamos fazer um creme. A gente faz um creme. Eu só vou colocar essa caixinha agora aqui, ó, de leite condensado. E vamos bater isso aqui pra gente fazer o nosso gelado de abacaxi. Gente, fica maravilhoso. Geladinho. Nossa, que delícia. Essa é a minha sobremesa que eu mais gosto, gente. É essa. Se vocês quiserem fazer com pêssego em calda, tá? Pode fazer com pêssego em calda também, que fica maravilhoso, tá bom? Então, eu vou bater isso aqui agora, tá? Aqui eu tenho um pacotinho de gelatina incolor, dissolve como está escrito na embalagem, tá? Um pacotinho de doze gramas, tá, gente? Doze gramas. Dissolve como está escrito na embalagem, tá? Aquele pacotinho de doze gramas. Vou bater de novo, tá bom? Eu bati primeiro por dois minutos. Acrescentei a gelatina incolor. E bati por mais um minutinho, tá bom? Gente, eu estou falando porque às vezes a pessoa me pergunta. Não, mas quanto tempo você bateu? Então, é por isso que eu estou falando, o tempo que eu bati, tá bom? Ó, o coco. Vamos misturar o coco aqui, ó. Vamos misturar esse creme aqui, ó. Vocês viram que eu não bati o abacaxi, tá? Porque a gente vai querer que ele fique assim em pedaços, tá? Olha só, gente. Nossa, gente, tem um cheiro aqui. Ai, eu adoro abacaxi, gente. Olha, a fruta, acho que eu mais gosto é abacaxi. Não poderia deixar nessa forma aqui, nesse refratário mesmo, né? Mas a gente vai pôr nesse aqui. Acho que é mais bonito nesse aqui, não fica? Mais bonito nesse aqui, ó. Vou colocar nesse, ó. É só misturar o abacaxi com o coco. Gente, eu estou usando 100 gramas aqui. E vou usar mais 50 gramas pra colocar por cima depois que tiver durinho, tá bom? Quando ficar bem firminho, porque vai ficar assim, nossa, uma delícia. Ó, misturou. Poderia deixar aqui, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Acho que vai ficar mais bonito, né? Vai sair melhor na foto. Do que essa aqui que afunda, tá vendo? Gente, é um creme. Vai ficar assim, uma coisa, um creme cremoso. Uma coisa assim, deliciosa, que vocês não têm ideia. Bom, pra quem já fez, né? Quem que já fez essa sobremesa? Ó. Não vou me desenformar, porque vai ser uma sobremesa na travessa. Tá? É um gelado de abacaxi na travessa. Eu já tenho outras receitas aí, de abacaxi, que eu já desenformei. Mas essa eu não vou desenformar, tá bom? Separei uma rodela. Ó, aqui eu tenho uma rodela que eu separei, que eu vou colocar por cima aqui, tá? Pra gente enfeitar. Bom, gente, agora, geladeira. Umas cinco, seis horas de geladeira. Como que eu faço? Sempre quando eu faço alguma receita que vá pra geladeira, o que eu falo pra vocês? O ideal é fazer de um dia pro outro, pra deixar ela bem geladinha, tá bom? Então, eu vou deixar na geladeira e depois eu mostro pra vocês, quando ficar firminha, como que vai ficar, tá? Então, até daqui a pouco. Daqui a pouco não, né, gente? Umas quatro, cinco horas, seis horas. Faça de um dia pro outro, gente. É a melhor coisa, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como que ficou essa delícia de abacaxi. Ah, se você estiver gostando, aproveita, se inscreva no canal. Se não for inscrito, dê um joinha. Compartilhe o vídeo, tá? Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. Vai pra geladeira e depois eu mostro o resultado, a delícia que ficou. Gente, olha, já deixei o nosso gelado de abacaxi. Já gelou. Olha a delícia. O que que eu fiz aqui? Eu peguei aquela fatia de abacaxi que eu falei pra vocês que eu tinha reservado. Coloquei aqui em cima e joguei aquele coco que eu falei 50 gramas por cima. É só isso que eu fiz, tá? Fiz agora, depois que já tirei da geladeira, tá bom? Vamos ver como é que ficou o nosso gelado de abacaxi? Gente, fica assim uma delícia. Com esse calor que tá fazendo, gente, pensa numa delícia. É esse gelado de abacaxi. Olha isso, ó. Ó. Que delícia. Olha isso. Tá vendo que delícia? Gente, olha o nosso gelado de abacaxi. Olha isso, ó. Olha que delícia, gente. Fica assim, gente, geladinho. Fica assim maravilhoso, gente. Pensa numa delícia. Esse gelado de abacaxi na travessa. Olha só. Pedacinhos de abacaxi, esse creme, esse coco. Olha isso, gente. Que sobremesa de fim de ano, né? Pro ano novo aí, ó. Faz essa receita no ano novo, gente. Fica assim maravilhosa. Aposto que todo mundo, gente, vai amar essa receita, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Nosso gelado de abacaxi na travessa. Se você gostou, dá um joinha. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Gente, compartilha o vídeo. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? E essa foi a nossa receita de hoje. Nosso gelado de abacaxi simples e delicioso. Muito obrigado.